Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá sintonizando aqui no Virada Paulista, no quarto episódio do Virada Paulista. Eu sou o Diago Baeri, calma aí que eu vou apresentar primeiro nossos comentaristas. Primeiro, vamos lá, Levi Jambeiro. Fala, fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Vamos pra mais um episódio. E também a gente não pode esquecer do nosso Guilherme Campos. Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos aí ao nosso quarto episódio do podcast. Fica ligado, fica sintonizado que a gente vai falar sobre Libertadores hoje, entre os três grandes paulistas aí, Palmeiras, São Paulo e Santos na Libertadores, e vamos ver o que rolou. Mas antes disso, vamos começar nosso Virada em Dica, que é aquele quadro lá que a gente fala sobre as indicações da semana. E eu vou começar agora com o nosso Levi Jambeiro. Levi, fala o que você tem pra indicar pra gente essa semana. Bom, essa semana eu tenho um espetáculo pra indicar pra vocês. É, isso mesmo, um espetáculo. Manchester City, pela primeira vez na final da Champions League, contra Chelsea, já vencedor do campeonato no dia 29 do 5, ou 29 de maio, às 16 horas, ou 4 horas da tarde, no Estádio do Dragão. Vai ser um grande jogo, um clássico recente, entre dois times ingleses, e esperamos que seja um bom espetáculo para todos. Show de bola, esse aí vai ser jogo do bom, hein? E eu queria também perguntar pra você, Guilherme, o que você traz de indicação pra gente? Bom, Thiagão, antes de eu falar da minha indicação, queria falar que, pedir desculpa pra vocês que estão ouvindo aqui, que minha voz está um pouco ruim porque eu estou um pouco doente, mas, pessoal, pode ficar tranquilo que a gente grava em lugares separados, então não tem risco de contaminação, de nada, então tudo tranquilo, estou isolado aqui na minha casa, tranquilo, bonitinho. Aproveitei esse tempo que eu estou isolado aqui pra assistir o documentário da Netflix, que é a minha dica de hoje pra vocês, que se chama Last Chance You Basket. Ele é um documentário, conta sobre jovens que querem ingressar numa faculdade melhor, que eles estão numa faculdade comunitária, que é uma faculdade que é de nível mais baixo dos Estados Unidos, e eles querem entrar em faculdade de primeira divisão pra ganhar uma bolsa de estudos em uma faculdade top. E aí lá tem vários tipos de garotos, alguns com problemas de nota, tinha muito basquete pra mostrar, mas infelizmente as notas não conseguiam que ele fosse pra uma faculdade de primeira divisão, tem problema com drogas, tem jogadores que perderam a família inteira, são sozinhos, então cada caso ali mostra uma coisa diferente, e com o trabalho do técnico, de abraçar eles, fazer do time uma família, ele consegue levar esses meninos pra grandes universidades. É uma série muito legal, espero que vocês acompanhem. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá pra minha indicação. Bom, galera, se você é aquele cinéfilo que gosta de assistir filme, gosta de ir no cinema, gosta de ver filme no Netflix, eu tenho uma indicação aqui bem legal pra vocês. Plot Twist Podcast, aqui no Spotify. Então, dá uma conferida lá, assim que acaba o Virada, você vai ver muita curiosidade, lista de filmes. Eu mesmo já participei de alguns episódios lá, então dá uma conferida se você quiser me ver falando sobre cinema. E é isso aí, galera. Olhem lá. E agora que a gente já passou as indicações da semana, vamos pra nossa vinheta, editor. Então, vamos começar com o Campeão Paulista, São Paulo, São Paulo Futebol Clube que veio pra enfrentar o Sporting Cristal na Libertadores, depois de ter sido campeão, e acabou se classificando em segundo lugar. Então, eu queria perguntar pro nosso analista, nosso cara dos dados, eu queria perguntar pra você, Levi, o que você tem pra relatar desse jogo aí? Bom, foi uma vitória tranquila do São Paulo, né? Podemos dizer assim, última rodada da fase de grupo da Libertadores, 3x0, muito fácil o jogo. São Paulo deu 16 chutes ao total, contra 3 apenas do Sporting Cristal, 9x0 em chutes no gol, 65% de posse de bola, contra 35% do Sporting Cristal. Então, foi um jogo muito fácil pro São Paulo, se podemos dizer assim, e ainda foi com o time reserve, hein? É bom lembrar que o São Paulo entrou com o Lucas Perri, Diego Costa, Rodrigo, Bruno Alves, O meu destaque da partida vai pra bela atuação de Bruno Alves, zagueiro que já foi titular no São Paulo, né? Um tempo atrás. Torcedor vai lembrar bem, o torcedor também gosta desse jogador, ele fez um gol, atuou muito bem, e teve a nota de 8 no SofaScore, que é o aplicativo onde o Virada Paulista relata as estatísticas dos jogadores para seus ouvintes. Também vai o destaque para Shailon com 8.2, a nota dele no SofaScore na partida, uma atuação muito boa, tomei o campista tricolor, e pra aqueles que ainda lembram de Rojas, Rojas também saiu com um gol e com uma atuação digna de 7.4 pelo aplicativo. teve uma excelente fase na época que o Aguirre era treinador do São Paulo, deu uma caída depois, mas aos poucos vai tentando recuperar o seu espaço na rotação do elenco. mais vitória tranquila do São Paulo, confirmando o seu segundo lugar no grupo, e o tricolor vai forte, hein? O tricolor vai forte para as oitavas de final, não é porque passou em segundo lugar porque é menos favorito, não é isso. São Paulo vai brigar forte nessa fase mata-mata, e podemos ter surpresas. primeiro do grupo vai para o Racing, com 14 pontos, outro time aí muito forte da Argentina, que talvez também possa roubar os olefotes. Olho nesses dois clubes classificados do grupo E, eles irão apresentar perigos. Muito bom, muito bom, Levi. E, Campos, você acha que depois dessa vitória o São Paulo realmente vem forte para a próxima fase? E para o Brasileirão, você acha que o São Paulo vai ganhar uma moralzinha para o começo do campeonato? Para mim, o São Paulo vem forte, sim. O São Paulo é uma equipe que, mesmo com o time reserva, ele já tem uma ideia de jogo. O Crespo, com o trabalho que ele pega do Diniz ali, o meio caminho andado, ele implementa mais o estilo de jogo dele próprio, mas o Diniz já deixou meio pronto para ele. E ele consegue fazer, mesmo com o time reserva, entrar e jogar na mesma forma que joga o time titular. Parece que eles são bem entrosados, que quando a gente vê times reservas jogando, a gente vê a falta de entrosamento, a falta de ritmo de jogo, e o São Paulo não tem isso. Ele entrou com o time reserva contra o Esporte Cristal e foi avassalador. O Rojas jogou muito bem, o Bruno Alves, como o Levi destacou. O São Paulo teve um volume de jogo muito interessante contra o Esporte em Cristal. Eu vi muitas entradas na área do Orejuela, coisa que eu gostei bastante de ter sempre bastante gente entrando nessa área. Eu gosto desse tipo de futebol. E o São Paulo, para mim, ele vai brigar por coisas grandes. Ganhou o Campeonato Paulista, deu confiança para o Crespo, o Crespo está agora tranquilo, não tem a pressão de estamos na fila há nove anos, precisamos ganhar o título. Não tem mais essa pressão, agora ele vai tentar fazer o trabalho dele para conquistar a Copa do Brasil, o Libertadores ou o Brasileirão. Eu creio que o São Paulo entra para ser campeão em pelo menos uma das três. Não que vai ser campeão, não estou cravando, mas que ele entra forte para pelo menos em uma das três brigar lá em cima. É isso então, o São Paulo vem forte, vem confiante, vem campeão paulista, sem esse peso, com o Crespo, que além de ser um cara muito elegante, um cara que está sempre com o seu terno ali muito bem trajado, e é também um grande técnico, revolucionou ali o time do São Paulo, o São Paulo joga muito bem, joga muito bonito. E agora vamos passar para o nosso grande time alvinegro praiano, o Santos. Semana passada a gente teve a Batalha de La Paz e agora a gente teve a Batalha no Equador. Eu queria perguntar para você, Guilherme Campos, o que aconteceu com o Santos no Equador e por que que quando tem um Barcelona o Santos treina? Não é o que aconteceu com o Santos no Equador, é o que aconteceu com o Santos nessa temporada. E para falar o que acontece com o Santos nessa temporada, é complicado. É uma gestão que está sofrendo por outras gestões passadas que foram péssimas que acabaram com o Santos. O Santos hoje viveu uma crise financeira incrível, é absurdo. a crise financeira que o Santos está hoje. O Santos perdeu em Guayaquil, mas a gente tem que lembrar que o primeiro jogo foi na Vila Belmiro e o Santos perdeu. E aí eu acho que o Santos perde essa classificação no primeiro jogo. Desde o primeiro jogo o Santos já estava praticamente numa situação muito complicada e eu acho que esses três pontos perdidos em casa fariam muita diferença. Eu acredito que se vencesse o Barcelona seria uma outra situação, a pressão seria um pouco diferente se vencesse em casa. Acabou que não aconteceu, foi para o último jogo precisando de um milagre e apesar do Santos ser um milagre, eu sempre falo isso, porque o Santos é uma equipe que ela contraria as estatísticas, porque é uma equipe que é de uma cidade pequena e é gigante, é enorme, é uma equipe que é muito grande e não conseguiu esse milagre lá em Guayaquil, que era muito difícil, era um time muito jovem, que apesar de ser muito jovem, os erros que estão acontecendo são dos experientes, o seu Felipe Jonathan está errando todo jogo no episódio número 2, o Levi trouxe aqui que ele era um dos melhores jogadores do Santos Libertadores, ofensivamente, defensivamente ele é um pavor, ele não consegue defender. Os 3 gols do Barcelona na noite de ontem foi do lado esquerdo do Santos, em 2 foi culpa do Felipe Jonathan, foi culpa do Felipe Jonathan, estava o primeiro, o Dias, que já tem 35 anos, passa nas costas do Felipe Jonathan, ele ainda tem que se dá um carrinho para fingir que participou da bola, não tem condição, o segundo gol, o cara parou de correr, ele parou de correr, deixou o cara passar nas costas dele sozinho ele só ficou pedindo falta, não é hora de pedir falta, está vendo o cara passando e entrando dentro da área, você vai e continua a jogada, depois você pede falta, e aí também tem o erro dos dois volantes do Santos que deixam o Damian Dias ultrapassar eles e entrar na entrada da área com chance de finalizar e faz o segundo gol e o terceiro gol é uma falha do Luan Pérez. Esse time do Santos ele tem uma idade, a média de idade de ontem foi de 22 anos, você tem Ângelo com 16, Kaique com 17, Pirani com 19, o Ivonei tem 19, o Balieiro tem 21, ou seja, é um time muito novo, precisa de experiência e é por causa disso que eu acho que o Santos tem que renovar com o Carlos Sanches, apesar de não ser mais o mesmo jogador que era antes, a última temporada dele não foi boa antes dele se machucar, mas é um cara que vai trazer experiência para esse meio de campo e tem outro, o Santos não consegue se reforçar com grandes reforços, trouxe agora o Moraes para disputar com o Felipe Jonathan, o lateral esquerdo que se destacou no Mirassol e trouxe o Marcos Guilherme para ser banco do Lucas Braga, porque o Santos não tem elenco, o Santos depende muito de meninos, não tem condição, um jogo decisivo de libertadores a sua média de idade seja de 22 anos, os garotos ainda, alguns não estão prontos, eles estão queimando etapas, e aí eu acho que o Santos tem que torcer muito para conseguir trazer alguns reforços pontuais, se planejar melhor, porque senão essa temporada vai ser difícil. Bom, depois dessas palavras duras de Guilherme Campos, eu vou perguntar aqui para o Levi, Levi, tem alguma coisa positiva para destacar do Santos nesse jogo? E eu queria te perguntar também, o que você espera do Santos no resto do ano sobre o comando do Fernando Diniz? Dessa vez também eu não vou poupar palavras para se referir ao Santos, eu acho que a única coisa boa que a gente pode tirar desse jogo é a participação dos meninos à base no time titular do Santos e no elenco santista. O Santos, historicamente, sempre foi um time que muito usou a sua base e não foi diferente, eles tiveram uma boa participação, fizeram aquilo que podiam com a idade muito precoce, né? Infelizmente, eles não têm a experiência que é necessário para jogar uma Libertadores, eu acho que o Santos caminha a passos largos de cair mais ainda num conceito de cenário nacional, porque podemos ver que o Santos nunca foi rebaixado, né? O Santos é um time com pouquíssimos fracassos, se podemos dizer assim na história, mas dessa vez as coisas estão bem ruins mesmo, tanto em relação à diretoria, tanto em relação ao time, tanto em relação ao treinador, tanto em relação à torcida, está tudo estranho pelos lados da Baixada Santista. Agora falando diretamente do jogo, o Barcelona fez por merecer o resultado de 3x1, eu acho que não é novidade nenhuma ver esse resultado e falar meu Deus, o Santos está perdendo para um Barcelona genérico, mas esse Barcelona genérico hoje dá um banho no Santos em tudo, dentro de campo e fora de campo, o Fabian Bustos, que é o treinador do Barcelona, ele faz um trabalho muito competente no comando da equipe, muito competente e o Barcelona tem sim algumas peças interessantes, a gente pode olhar o time do Barcelona e facilmente elogiar o meio campista, Damian Dias, com 35 anos de idade, capitão do clube, fez dois gols contra o Santos, é um dos destaques da Libertadores na fase de grupo, não apenas por números, mas sim por futebol jogado, é um baita meio campista na minha opinião, mesmo com 35 anos, hoje jogaria no Santos facilmente, eu acho que nenhum torcedor discordaria disso, então ele é sim um baita destaque e na minha opinião era o melhor jogador se você for pegar os dois times, no momento Damian Dias era o melhor jogador. Do lado do Santos, a gente pode ver que o Santos entrou com João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Balieiro, Ivonei, Ângelo, Gabriel Pirani, Lucas Braga e Caio Jorge, esse time, o Santos vai para qual lugar? O que o Santos vai aspirar na temporada ou na Libertadores jogando com esse time? Sinceramente, torcedor santista, não há nada de bom para esperar de um time desse e se você pega o elenco do Santos e as peças de reposição que foi as substituições que o treinador optou, você vai olhar Mattson, Copete, Kevin, Marcos Leonardo, Lucas Lourenço, o que esses caras vão oferecer para o Santos de diferente? Sinceramente, é até difícil o torcedor santista escutar e ler isso, mas o Santos caminha a passos largos de brigar por rebaixamento, de brigar para se manter no meio da tabela no brasileiro, brigar por umas oitavas ou quartas de final, quem sabe, na Copa do Brasil, então as coisas não andam nada bem para o Santos, o Santos acaba de fazer um fiasco, é um fiasco na história santista, porque o Santos nunca tinha sido eliminado na pré-Libertadores e nem na fase de grupos e agora o único clube brasileiro que nunca foi eliminado na pré ou na fase de grupos da Libertadores é o digníssimo Cruzeiro, e onde está o Cruzeiro? Na Série B, é, então o Santos ele deixa escapar esse recorde que ele tinha nas mãos, algo para se vangloriar, é muito feio, o torcedor santista não tem que ficar nada feliz com a atuação, não tem que ficar nada feliz com a temporada do Santos até agora, essa é a verdade, e respondendo a última pergunta que você fez, eu acredito que o Santos não deve, o torcedor santista não deve esperar nada com o Fernando Diniz para o resto da temporada, eu diria que a única coisa boa é ele conseguir evoluir esses jovens jogadores, como Caio Jorge, como o Ângelo, como o próprio Kaique, ele conseguindo evoluir esses jovens jogadores já é um grande passo para o torcedor santista, porque sinceramente esse é o único lado bom que eu consigo ver, agora lado ruim, o torcedor santista é para se preocupar, é para se preocupar e muito, porque a temporada do Santos tende a ser muito difícil, e não tenho medo de dizer, digo até com tranquilidade, talvez uma das mais difíceis no século XXI, a ver o que acontece, mas o que o Santos fez na Libertadores em 2021 é um fiasco para a história do clube. Eu queria falar uma última coisa aqui, em relação ao que o Levi falou sobre o que os torcedores podem esperar desse time. É difícil, é uma coisa complicada, eu espero que no futuro esses jovens evoluam e consigam fazer esse time transformar esse time em competitivo. hoje a gente depende de muitos moleques da base, o Santos depende de muitos moleques da base, e aí fica complicado, e aí o torcedor tem que entender que não é todo moleque que é um Neymar, que é um Pelé, que é um Robinho, que vai subir e vai destruir. Tem tempo, tem tempo de adaptação profissional, o torcedor tem que entender isso. E outra coisa, eu vi muito torcedor xingando o Marinho de pipoqueiro porque ele não jogou esse jogo. Gente, o Marinho jogou a final da Libertadores lesionado. Depois disso, ele vem sofrendo com muitas lesões. Teve Covid, ele voltou e ele estava jogando mal, e aí todo mundo começou a descer o pau nele. E aí ele começa a jogar bem, ele joga bem contra o Bragantino e ele começa jogando bem com o Palmeiras e sente a coxa de novo. Apesar de ele já estar recuperado e estar treinando, é confiança do atleta. O atleta vem de duas lesões seguidas e Covid. Ele não está preparado mentalmente para entrar em campo. Ele viajou para a Bahia agora para enfrentar o Bahia, mas eu não sei se ele vai ser titular. Então, o Marinho não é pipoqueiro, gente. O Marinho é bom jogador, não está jogando o que estava antes por causa do físico dele, está comprometendo o futebol dele. Então, peço calma. Eu não sei o que o Diniz vai apresentar até o final do ano. Espero que dê alguns reforços pontuais para ele para ele fortalecer esse time. Já chegou dois. Não sei se vão ser reforços ou se vão ser contratações, o tempo no girar. E espero que o Diniz consiga fazer um trabalho tranquilo, sem ameaças, sem fogos na casa dele. Esse time é um time complicado. É um time que vai ter muita dificuldade. Então, calma, torcedor Santista. Tranquilidade. Torcedor Santista, esse ano não vai ser fácil não, viu? Vai ter que ter muita paciência e muita esperança também nesse time. Então, galera, vamos falar agora sobre o Palmeiras, que conquistou seu terceiro vice aí no final de semana contra o São Paulo e agora veio praticamente para fazer um treino de luxo na Libertadores, já está classificado, venceu e conquistou a segunda melhor campanha na fase de grupos. Levi, o que você tem para me dizer desse jogo do Palmeiras? É, foi o último jogo dos brasileiros, né, na fase de grupos. consequentemente foi um baile. Palmeiras 6, Universitário 0. Gols de Vinha, Zé Rafael, Gustavo Gomes, One duas vezes e William. Jogo muito tranquilo, Palmeiras massacrou o adversário, literalmente massacrou, rapaziada. Foram 30 chutes contra 3 do Universitário, 13 chutes no gol contra 1. Foi literalmente um baile. O Palmeiras passa com a segunda melhor campanha geral na Libertadores, somente atrás do Atlético Mineiro. E outro ponto a se comentar é o Rony, né? Será que o Rony vai virar o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores? Do jeito que está, eu não duvidaria. O homem está imparável na Libertadores, animal, monstruoso e o Palmeiras vem a passos largos aí também para brigar forte por mais uma Libertadores. Jogo tranquilo, cumpriu a tabela bem, garantiu o primeiro lugar no grupo e tudo certo. Oitavas de final está aí, torcedor do Verdão. Só esperar. E aí, Guilherme Campos, o que você acha? Essa vitória tira um pouco da pressão que estava nas costas do professor Abel depois dessa final? O que você está achando? Assim, para quem analisou o começo do jogo, o Palmeiras estava com um pouco de dificuldade de infiltrar na área do Universitário. O time visitante, ele fez uma linha de defesa e o Palmeiras estava com um pouco de dificuldade para criar. A partir do momento que é um jogador expulso do Universitário, que ele dá uma bica na cabeça do Everton, quase assassina o Everton, ele é expulso e aí o Palmeiras ainda demora um pouquinho para encaixar ali. Aí, a partir do momento que sai o gol do Vinha, aí vira passeio. O Palmeiras domina totalmente, chega quando quer, a equipe do Universitário fica desorganizada porque ele está com a menos, é uma equipe fraca e acabou que o Palmeiras conseguiu um placar elástico para elevar a moral para ir para as oitavas de final, já que vem de um vice-campeonato paulista em que o Abel mesmo foi muito criticado pela postura que teve a equipe do Palmeiras e ele na coletiva após o jogo. Então, eu acho que essa vitória com um V maiúsculo ela veio para dar conforto, uma certa estabilidade para o Palmeiras conseguir ir bem nas oitavas de final. É isso, gente. Então, já que a gente falou dos três times, o que vocês esperam dos próximos confrontos na Libertadores? A gente tem o Palmeiras passando em primeiro, o São Paulo passando em segundo. O que vocês estão esperando aí, Levi? Podemos ter bons confrontos nas oitavas de final, hein? Podemos ter bons confrontos. Palmeiras está no pote 1, Internacional está no pote 1, Fluminense está no pote 1, Racing está no pote 1 e Atlético Mineiro está no pote 1. Como o nosso foco aqui é os clubes paulistas, nós temos o Palmeiras no pote 1 e os adversários do Palmeiras no pote 2 está Defensa e Justiça, Olímpia, Boca Juniors, River, São Paulo, Universidade Católica e Serro Portenho. Podemos ter um Palmeiras e São Paulo ou Palmeiras e River ou Palmeiras e Boca. Isso seria muito fenomenal para o espetáculo, teria um grande desafio para o Abel também, talvez ele abandonar aí a linha de 3, que fez tanto sucesso para ele e para o torcedor palmeirense também. Então são confrontos para a gente ficar de olho caso aconteça. Do lado do São Paulo podemos ter São Paulo e Fluminense reeditar o confronto que foi em 2008 onde o Fluminense eliminou São Paulo. O Washington, coração valente, jogou muito naquele mata-mata. Podemos ter um São Paulo internacional, São Paulo e Atlético Mineiro, São Paulo e Racing. Então essas oitavas de final da Libertadores prometem demais, prometem demais. Com certeza terá dois, três jogos aí imperdíveis. Então para você que está sintonizado na Liberta, para você que não está perdendo nenhum jogo da Libertadores, provavelmente Palmeiras e São Paulo não irão enfrentar babas e sim pegar pedreiras. fiquem de olho, acompanhem. Campos, para finalizar, vou te fazer uma pergunta mais específica que é essa que eu fiz para o Levi. Você acha que se der São Paulo e Palmeiras, você acha que o São Paulo vem como favorito de novo? Eu acho que vem pelo momento que o São Paulo está vivendo. Acabou de ser campeão paulista em cima do Palmeiras, mostrou que o encaixe das duas equipes é mais favorável ao São Paulo do que ao Palmeiras. Mas aí se tiver uma reedição na final do Campeonato Paulista, eu acho que seria interessante para ver o que o Abel aprendeu nesse confronto das finais do Paulistão e o que ele vai mudar nessa equipe do Palmeiras para poder superar a equipe do São Paulo. É, minha gente, vida fácil nenhum dos dois vai ter, né? E nem o Santos que vai para a Sul-Americana também não vai ter vida fácil. Bom, gente, estamos se encaminhando para o nosso final, queria agradecer os nossos comentaristas e pedir para eles também mandarem um agradecimento para vocês. Então, Guilherme Campos, se despede aí da galera. Bom, galera, obrigado por ter acompanhado aqui o nosso quarto episódio até o final. Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto aqui. E é isso. Muito obrigado. Falou. Levi, manda um abraço para os nossos ouvintes. Muito obrigado, galera, por acompanhar a gente em mais um episódio. Espero que estejam gostando do trabalho. E até a próxima. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. e eu queria já fazer um comunicado especial. Se inscreve lá no nosso Instagram, segue a gente lá, arroba viradapodcast, que vai ter bastante conteúdo saindo. Talvez essa semana já esteja coisas novas lá. Então, é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo, viu? Valeu! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto